Música 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 Estamos aqui no Teatro é uma peça Que é o nome? O que é o peça? Pedra de sal Pedra de sal Teatro potinho Teatro potinho, o cheiroz Potinho Potinho Aqui Um giro aqui Música 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 Esperar Música Olha quem está ali Música É, tem muito espaço vazio Doido O senhor Pedro Henrique Lopes É a senhora de Sâmia Cristina Assistente Social de nosso município E também a senhorita Talita Da empresa Talita Fotografia A todos esses Pedimos uma calorosa salva de palmas Aplausos 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 D году Aplausos 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 Amém. 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 Eu sinto tanta falta na felicidade que a gente podia chamar o gado. Cadê meu gado? uku 만ca bowa... Azequem aqui... Meu Deus, meu Deus, Sertinho passou, Culinho evol serviço. Já, tanto e ainda é sempre, meu Deus, quede nós. Assim fala o pobre do seco mal deste Com os dedos da peste, da mão e do menor Ai, 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 ai A tese do mês que ele fez esperança Perdeu sua crença nas pedras do sábado Perdeu sua crença nas pedras do sábado Mais louca esperança Hoje nos agarra do peste, da mão e do menor Ai, 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 ai Agora lábios meus Dizeis e anunciais Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Meu divino São José Pela cruz que traz o laço de fogo Ai, 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 o laço de fogo Meu sonho velho Que esse ano vai ser de cerca de novo Cala a boca e filiza Ai, porque Vidalina É bicho da boa casal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem o mundo em sua peça Sabe bem o que é homem Cala a boca Pois senão eu conto E é pra todo mundo Que você desmaça o rosto Pega o vigar Tô dizendo uma fia de uma jumenta Parida dessa queira Lendo tanto da calúnia Contra a minha pessoa Ó de fumar de margem da coxa Mãozado no pé do vidro Ó do sol, viu? Morre então, senhor! Ó você venha, comadre Ó você venha com uma mulher pra outra Ó você venha Aí ela, aí ela vai gritar Ó você faz porra de cá, comadre Se você tem a coragem, você faz porra de cá Falou a rica, pô Você tá chegando, você é minha cega, né? Mas se eu der uma carreira, você me laça Por que você Ó você Ó você Ó eu tenho a toda Ó eu tenho a minha Fé Ó eu tenho a minha Ó a minha Sai da minha cabeça! Ai, vida! Me muda! Como que a lista tá aqui? Mas eu tô perdendo a paciência, olha. Eu vou me mostrar por quantos pau é que esse pau louca é louco, mas dá uma limão. Eu vou te mostrar a nossa, que até... Poxa, eu vou ter esse tal... Eu vou te mostrar um pouco que você nem enxerga o caminho. Ó, ó, ó! Comadre Raiúva Força, eu podia até quebrar a sua prima, deixar você só o pau louco do céu. Mas você seca do jeito que eu seca, mas você não apresenta nem o caço do mundo mesmo. Mas eu acredito que eu use essa misericórdia. Comadre Raiúva Força, eu sempre fiz uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria gostar de ver com o Nossa Senhora, o que é... Essa parte você tem razão. Essa parte, né? Eu lhe proponho uma coisa que eu sou é da fala, mentira. Eu vou lhe proponho ansiólico, mas faz muita gordura junto aí, o que eu amo. Vamos fazer a vida, mentira? É assim! Muita gente tem jeito, não, mulher, que é friturosa. Só, eu acho que a gente queria fazer era uma disputa. Você aceita? Você então me diga aí como é que é? Eu digo assim, você deixa que dá em mim, mas em mim, ou você não passa? Você que dá em mim, mas em mim, você não aprendeu. Isso é isso, Márcia. só. D Friedland. Mρού create conditions E você que dá em mim, mas em você não passa? Só me dá em mim, mas em você não passa? E o seu kepkin dá em mim, mas em mim, o seu концambțiar E o pense que dá em mim, mas em mim, o seu... Eu vou te reconfarçando, Que é você vinificada, Divinity sexualidade, amor e capacidade, Tô de bote, tô de futebol, que eu quero vir pra o soco, o soco, o encolar Se eu daqui não tem que ir lá, você que ir lá, eu daqui Você tem que dar em mim, mas mim, você não me engana Eu tenho que dar em mim, mas mim, ó Você tem que dar em mim, mas mim, você não me engana É, eu tinha a mãozinha, tô cantando a todo momento Na corte, tá tudo bem, mulher, tô cantando a tudo Você tá vendo o ativinho, o sol vai devagar O salão devagar, numa sozinha do mundo Eu tenho que dar em mim, mas mim, ó Você tem que dar em mim, mas mim, você não me engana E eu deixo que dar em mim, mas mim, eu não me engana Pode me adorar, foco nos ponteiros Se você pode ter o som, se você pode ter o saco Diga aí, fala, viado, demonstra que nem sabão Pode, você não me engana, você não me engana Você não me engana, você não me engana E eu vou dar por tanto, eu não me engana E eu deixo que dar em mim, mas mim, eu não me engana Você tem que dar em mim, mas mim, eu não me engana Cada um é o sonheiro, me engana o seu recado Pode, você não tá lá, por tanto, eu não me engana Eu vou aguentar, só tem medo, o bolso do esmalar Eu tenho que dar em mim, mas mim, eu não me engana Você tem que dar em mim, mas mim, eu não me engana Você tem que dar em mim, mas mim, eu não me engana A carregar a nossa luz Nesta hora bendita e sonda A carinha não me engana E eu não me engana A minha irmã brilha A minha irmã brilha A minha irmã brilha A minha irmã brilha A perdida e sua alma Devemos suplicar A Virgem Vácula A perdida e sua alma Devemos suplicar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Concei a força e coragem Para carregar a nossa mão Ave Maria Que dia acho que tu tá pensando, menina Vive com essa cara, desse jeito Nunca tá satisfeito com nada Ó minha avó, eu não acredito lá nesse lugar, minha avó Toda essa miséria, essa seca Eu queria ir embora daqui E basta estar de grande Viver de fatura De coisa boa Eu ia ser uma dama Não seja ingrada, minha netinha Não pense em abandonar Sua família Foi justo no momento desse Mas corra onde me ora Não Eu quero esperar esse indivíduo cheguei nunca Mas se Deus, se Deus mudasse o marido Um homem da cidade Que me levasse fora daqui Que eu e ele era agora Não olhava nem pra trás Boa tarde, moça bonita Boa tarde? Eu na cidade Pô, pode ver Sou vendedor Ali está meu carro Estou pra altura de uma moça Que queira ficar comigo Prometo dar de tudo Foi, 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 tudo que eu disse Eu sempre sonhei O que que é dizer Se eu ver Tem até aqueles salto-off Que a mulher na cidade usa Ai, papai bonita Que salto, hein Mas minha netinha Como é que você pensa em se ir embora Como que tu nunca Mas nunca que viu na vida Marrinha, eu volto Eu tento me dar Onde eu não sei o que é Onde eu 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 Eu vou me ir embora com ele agora Ai, foi, seus Você Foi embora com ele Você vai se arrepender, viu Escute só o que estou lhe dizendo Abença, minha avó Abença 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 Na copa das mãos e na chegada Ninguém te ama a fuma Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando a gente vai, deixar o nosso lugarzinho A nossa carinha, homem Pra onde eu não sei, não Só sei Em qualquer lugar Deixar meu alfetinho Não aguento mais ver meu gado morrer, não, geral Não tem nada pra comer As portinhas tudo secas Minha paciência Paciência, meu gênio Que as corra Sempre, sempre Me ora A dispôs da aprovação Mas a manhinha, marido Que ela sabe das corra Eu não quero saber a história, não Arruma os seus trouxos Pegue só o que der O resto é deixar ele virar um coelho E manhinha Como é que nós vai levar ela, homem de Deus? Eu Mas eu não reto Mas não reto Meu pé daqui É de jeito Maneiro Olha Já vi secas Muito piores do que é Tá aceitando a derrota Do jeito que esse meu gênio Tá aceitando Olha aí Você ouviu sua mãe Se ela não quer ir Deixa ela ir Não foi tu que diz Que ela sabe das corra? Primeiro a nossa filha nos abandona Pra fugir com aquele galego E agora você quer que eu abandone Mãe, minha homem? Minha véia Em algum lugar vai estar meu pequi Com fartura Com abundância Essa terra aqui já deu te lidar E você quer que eu amo a você Um lugar que nem você Somos de Elme A nossa filha foi-se embora Com o desconhecido Que lhe prometeu felicidade E algo muito mais desconhecido ainda Minha véia Minha filha Seu coração Sempre vai estar Onde você o deixar É mesmo, mãe Como é que eu posso partir? Se meu coração vai ficar aqui Com a senhora Com o coração Não pode ficar sozinho O corpo Tem que te dar junto Eu vejo Vejo com os meus olhos Com os olhos da minha mãe Com os olhos da minha avó E com os olhos De todas Todas as mulheres Que vieram Antes dela E eu vejo E eu vejo Com os olhos da minha filha Com os olhos da minha neta E com os olhos da minha mãe Porque a lei de velho caduca, tua mãe tá ficando é cega Como é que ela retornou, homem, não vem nem o pé do próprio gênero? Espere mais um pouco, marido Que maninha disse Que vai vir chuva, homem Se ela disse É porque é verdade Ou eu vou com os pés no chão pra essa forma me orar Se não me orar, eu quero é cega-se, mas vou embora daqui hoje E tanto faz essa velha, hein, ou não? O que será de nossa família agora? Já nunca bastava essa cerca grande E agora é isso? Meu gênero Meu gênero, minha filha Só precisa de fé Nossa fé É testada de todas Mas de todas as maneiras Mas o que não se deve perder É a esperança Essa sim É de sempre Sempre De florescer Que mãe Eu não sei se sente bem Paziel 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 falou A vida, a vida se renova em cada estação, o que é velho dá lugar, o que é novo, e o que é novo não é sabedoria, o que é velho. Maria! Meu filho! Maria! 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 Amém, Maria! beijaram eu, parceiro de 1. Deus tem caros, santo causa não é Industry tem nada, pede uma Allegria, está fracas�� de ouvir. Door opens, Música 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 Abrirei meus lábios em tristes assuntos Música Abrirei meus lábios em tristes assuntos Para sufragar aos fiéis defuntos Para sufragar aos fiéis defuntos Nós vos pedimos pronta salvação Nós vos pedimos pronta salvação Preferindo aquelas da nossa atenção Preferindo aquelas da nossa atenção Seja em meu favor, salvador do mundo Seja em meu favor, salvador do mundo E das almas santas do lado profundo E das almas santas do lado profundo Para que por nós, Jesus, suma o bem Para que por nós, Jesus, suma o bem Elas já descansem para sempre Música 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 Um dia está tudo seco e a agonia vem como um poial atravessando nosso peito. E no outro cai a chuva como lágrimas de esperança. Renovando a terra seca, o chão, se encontrando com o destino do ano. Que chora, que agradece, obrigado, meu sorvete. A batalha está acabando, já vejo melancreada. Abre o pão da miséria e deixa a fome passar, porque é o Senhor, meu Senhor. Abre o pão da miséria e deixa a fome passar, porque é o Senhor, meu Senhor. Abre o pão da miséria e deixa a fome passar, porque é o Senhor, meu Senhor. Não me queixo de ninguém, o que falta aqui é chuva, mas eu sei que um dia vem. Vai ter tudo de partura, pra quem teve hoje não vem. Abre o pão da miséria e deixa a fome passar, porque é o Senhor, meu Senhor. Abre o pão da miséria e deixa a fome passar, porque é o Senhor, meu Senhor. Pessoal, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela presença, sempre constante de vocês. Olha, deixa a gente ver se eu canto pra mim. É o Senhor. Abre o pão da manteiga e deixa eu dar um abraço. Eu Muito, muito Muito, muito